Hoje é dia de paredão e hoje é dia de treta. Hoje o perfume, infelizmente, tem um passado obscuro. Tem briga, tem gente, tem que... Olha, tem uma novela. Hoje é dia de novela, na verdade. Porque, ô... Povinho. Hoje é dia de resenha do Shadow da Avelaneda, inspirado no Rassivad Nishani. E se vocês estão no meio perfumístico aí já há um bom tempo e já investigaram, participaram de grupos, etc, etc... Sabe que esse perfume tem história. Sabe que esse perfume tem treta por trás. E hoje eu vou tentar explicar de uma forma imparcial exatamente tudo como aconteceu. Tem as fontes das coisas que aconteceram aqui. Algumas, infelizmente, foram perdidas no tempo, né? Porque são de canais que já nem existem mais. Ou de pessoas que se, vamos dizer assim, se esconderam, né? Porque nem todo mundo aguenta o rojão que solta. Infelizmente, temos disso, né? Quem acha que o mundo da perfumaria são só flores? Tá muito enganado. Mas vamos lá. Vamos falar do Shadow. Vamos começar falando do perfume, sim. Porque ele aqui é o protagonista. Shadow se inspira no Rassivad Nishani, o perfume da vida de Junior Barreiros, maior influencer da América Latina. Querendo você, querendo não. É o cara que tem 500 mil inscritos. E quando ele fala que um perfume é o perfume da vida dele, as pessoas querem saber que fragrância é essa, como assim, como pode. Só que é um perfume de nicho, que custa um barão e meio frasco de 50 ml. Se você der sorte de achar por esse preço ainda por cima. Não é uma fragrância fácil de você encontrar. Não é uma fragrância acessível. Não é como falar que o perfume da sua vida é um perfume do boticário. E aí, entre as empresas de contratipos, que tornam essas fragrâncias mais acessíveis pra gente. E é isso que a velaneda tentou fazer com o Shadow. É bem evidente que eles tentaram, de fato, copiar a vibe do Shadow e focaram muito mais na saída do que no corpo do perfume. Logo que você borrifa na pele, você vai sentir aquele abacaxi suculento, cítrico e azedinho. Só que aqui um pouco mais cremoso e um pouco mais adocicado do que no Rassivad. Essas são as principais diferenças. O musgo de carvalho, e essa é a principal diferença, que aparece aqui, é o musgo de carvalho tradicional, resinoso, envernizado, amadeirado, denso, um verde bem escuro, meio puxado pro marrom, com algumas nuances até um pouco terrosas. E ele fica, não discreto nesse perfume, mas ele não é o protagonista, ao contrário do Rassivad Nishani. O abacaxi aqui é o principal. O abacaxi dele é muito gostoso, bem versátil, fácil de ser utilizado. Só que o protagonista mesmo do Rassivad é o musgo de carvalho. E o abacaxi dá um suporte. O abacaxi entrega nuances suculentas, luminosas, e você tem um musgo de carvalho mais leve e mais verdinho no Rassivad, e pega essa luminosidade, esse brilho do abacaxi. É um conceito bem abstrato, difícil de você entender como um perfume pode ser brilhante, mas na hora que você borrifa na pele e você começa a abstrair um pouco, você percebe esse tipo de coisa. Aqui não, aqui é o abacaxi do começo ao fim, brilhando e tomando conta da fragrância. Se você for dividir em porcentagens, enquanto o Rassivad é uns 65% musgo, 35% abacaxi, aqui você tem 70% abacaxi e 30% musgo. O abacaxi é muito forte, muito perceptível, é o dominante da fragrância, ao contrário do Rassivad Nishen. E por conta disso, ele não pode ser dito como um contratipo, ele não é tão similar, ele se assemelha pela metade, vamos dizer assim, em relação ao original. Mas, isso não é demérito, isso levanta também aquele questionamento, qual é a porcentagem de similaridade que a gente pode falar de um perfume ser inspirado ou um contratipo? Afinal de contas, a gente tem aí o Tera, o Lussac, que tinha como uma base o Allureum Sport, aliás, o Allureum Edition Blanche, mas que deriva, vai bem para longe, e é um perfume que não é um contratipo, mas ele se inspira, ele tem uma certa similaridade, mas ele tem um DNA próprio, e ele é um campeão de vendas da Tera, é um perfume muito gostoso, muito bem conceituado. O Shadow, para mim, não tem uma diferença disso daí, o Shadow vai pelo mesmo caminho, ele tem uma certa similaridade, mas tem muitas coisas características dele próprio, que fazem com que ele não seja, de fato, um contratipo. Eu acho que ele não busca ser 100% fiel à fragrância original. Ele tem inspiração, mas ele tem também uma coisa própria. E eu acho que toda essa treta, inclusive, toda a polêmica em volta dele, seria evitada se ele fosse anunciado logo no começo que ele é uma fragrância inspirada, e não um contratipo. Mas aí fica essa nebulosidade. Qual é a porcentagem que define que é contratipo, que é inspirado? Eu coloco em pelo menos aí uns 85%. Isso também fez com que o Supremacy da Nuanciello, que é inspirado no Rassivar de Nishane, fique na parte de inspirado, e não, de fato, um contratipo. E o Rassivar também é uma fragrância dificílima de ser copiada. A gente está começando a ter ali as fragrâncias, os perfumes inspirados nele. Como o músculo de carvalho dele é bem cativo, bem especial, é bem difícil mesmo você conseguir recriar isso. A Nuanciello tenta, não conseguiu tanto, mas ele conseguiu emular muito bem essa inversão de papéis aí do músculo de carvalho tomando conta da fragrância. O Shadow, por si só, sendo uma fragrância criação própria, e já está até sendo divulgado no próprio site como um perfume inspirado, é muito gostoso. Para mim, a qualidade de matéria-prima dele é bem superior em relação aos demais perfumes da própria casa. Ele é muito mais bem construído, muito redondinho, muito gostoso, e eu, inclusive, recomendo vocês a conhecerem ele, porque é uma fragrância mais frutada, um abacaxi bem gostoso, bem trabalhado, redondo, do jeito que eu gosto, suculento, cítrico, com aspecto de casca de fruta, não tem nenhum toque amargo aqui do abacaxi, mas tem bastante do músculo de carvalho nesse perfume. Vou mostrar aqui a apresentação dele para vocês. é uma etiqueta colada aqui, o frasco, o borrifador é recravado, aliás, recravado não, ele é rosqueado. Tem gente que gosta, e eu, particularmente, prefiro os recravados. Vamos falar da pirâmide olfativa desse daradinho aqui para vocês terem uma ideia melhor de como é a fragrância. O Shadow é um perfume chipre compartilhável, mas de compartilhável para mim não tem absolutamente nada. É uma fragrância assim bem masculina desse ponto de vista comercial. Na saída ele tem bergamota, abacaxi e toranja. O abacaxi é o principal aqui que você vai sentir no perfume do começo ao fim, com uma nuance mais cítrica ali que pode ser da bergamota. O amarguinho da toranja que traz aquele aspecto de casca de fruta meio amarga assim, aquela parte branca também seca, não aparece tanto aqui nesse perfume. Tem um toque de casca de fruta ali mesmo, mas é um toque de casca de fruta verde, quase até como se fosse uma groselha negra e não uma bergamota. No coração tem jasmin, patchouli e cedro. O cedro não aparece aqui. O patchouli traz um leve, muito sutil toque herbal nessa fragrância no perfume, no Shadow. Ele faz um papel muito suave e atenuado entre o abacaxi e o musgo de carvalho, mas é quase imperceptível. Você tem que procurar bastante. E tem horas que ele nem aparece na minha pele. Então, totalmente indispensável. O jasmin aqui também quase não aparece nesse perfume. Ele acaba sendo sufocado pelo musgo de carvalho e pelo abacaxi. No fundo tem as outras amadeiradas e o musgo de carvalho. O musgo de carvalho é aquele musgo tradicional, bem resinoso, denso, oleoso, amargo, puxado bem para madeira e ele é bem pesado aqui. só que como ele vem numa dose muito mais sutil, muito mais discreta em relação ao racivar, faz com que essa fragrância fique até fácil de utilizar. Então você tem do começo ao fim do perfume sem ter muita evolução, um abacaxi cítrico, suculento, levemente adocicado, levemente cremoso, com fundo de musgo de carvalho, amargo, verde escuro, denso e amadeirado. A proporção é muito maior da parte frutada em relação à parte musgosa, então o perfume fica fácil de ser utilizado. Ele é bem fácil de você dar um blide, por exemplo. É agradável, gostoso e muito fácil de você estar utilizando. Você consegue atingir o shadow primavera ou tono inverno com muita facilidade no verãozão, numa noitezinha um pouco mais fresca você consegue utilizar ele num dia muito quente e eu não recomendo tanto assim. Acho que ele tem coisas um pouco mais fáceis de você usar ali num dia bem quente de verãozão, é um calorzão. Ele é até doce demais e musgoso demais. O calcanhar de Aquiles desse perfume realmente fica em relação à performance. Eu consegui alcançar oito horas de fixação com ele e uma projeção de uma hora de uma certa forma moderada para a intensa. É perceptível, você consegue sentir ele pela máscara, por exemplo, usando na rua ou quando estou ali na academia. mas depois dessa uma hora ele fica bem rente à pele e se torna uma fragrância intimista. Até traz uma sensação perfumada e você consegue bate um vento e sente um cheirinho do perfume nas primeiras duas horas depois da primeira hora da projeção, ou seja, até uma terceira hora do perfume na sua pele. Mas aí em diante ele fica bem rente, uma coisa mais intimista que não chama tanta atenção e o racivar uma das principais características dele é que ele é muito perceptível e fixa e projeta bastante, é uma fragrância que chama atenção, que é notável. Eu acho que conforme vai passando o tempo eles vão conseguir fazer com que esse perfume fixe e projete bem mais do que ele é. Tomara que eles consigam mesmo porque é um perfume muito gostoso. Então é isso, em relação ao perfume é tudo isso que eu tenho para falar. Ele é gostoso, ele é cítrico, ele é fácil de ser utilizado não é uma coisa assim de outro mundo, mas ele também não é completamente descartável. E como é que começou toda a treta? O negócio que começou foi o seguinte, lá por outubro o perfume foi enviado para um influencer aí que não está mais entre nós, ele já deletou o canal, o Instagram, acho que até deletou o Facebook, não fala mais nada em nenhum grupo, então ele sumiu, mas todo mundo sabe quem é que a gente está falando aqui, tá certo? Ele recebeu o perfume e fez uma live ali de divulgação e usou vários superlativos, inclusive falando que ele era o melhor contratipo disponível no mercado, dentre todos, de todas, de todas as marcas ele era o melhor. E todo mundo sabe que isso é uma coisa muito forte, muito pesada e que você tem que aguentar muito bem soltar uma parada dessa. Com uma afirmação dessa o pessoal já ficou um pouco mais com o pé atrás porque sempre que algum influencer faz uma afirmação muito pesada, muito carregada dessa em relação a um perfume, em relação a uma empresa que ele tem parceria, o desconfiômetro sobe. Isso vale para mim, isso vale para qualquer influencer, ninguém está a salvo disso, tá? Se eu chego aqui e falo esse é o melhor cítrico do mercado, as pessoas vão ficar com o pé atrás. Eu rasgo elogios para o Joker dando um ancielo, só que como muita gente compra, adquire e realmente atesta que aquilo que eu estou falando é verídico, fica tudo bem. Existe esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento com vários outros contratipos, como por exemplo o Midi também dando um ancielo, o Versus da In The Box, o Like A Boss dando um ancielo, o Novo Amorgos da Terra, o Lussac da Terra e por aí vai. Então, várias fragrâncias assim. O problema que se agravou mesmo quando o Junior Barreiros recebeu o Shadow. Na live que ele fez, ou melhor, no vídeo que ele fez em relação ao perfume, ele falou que ele tem uma similaridade ali que varia entre uns 20% e 30%, mas que ele não era de todo ruim, era uma fragrância que por si só, se fosse de fato comercializado como inspirado e não como contratipo, ok, estava muito bom e ele recomendava e ele usa o perfume até hoje. O problema é, ficou que na mesma medida que o cara tem bastante seguidores, ele também tem de rei, tem algumas pessoas interpretaram aquilo como se ele estivesse esculachando o perfume. Só que não era, eram primeiras impressões dele, né? Se ele tivesse esculachado de fato a fragrância, ele ia pegar, arrebentar o frasco e falar tipo, não compre, é ruim, não fixa, não projeta, não parece absolutamente nada, não vale nem para desinfetar o banheiro, não sei o que tem. Isso é esculachar o perfume. Mas ele só falou, não se parece tanto, mas ele por si só é muito bom. E daí pra frente o negócio começou a desandar, porque esse indivíduo que não tem mais canal, tem, ou melhor, tinha, né? Parceria com a Endbox. E era perceptível que nos grupos, em alguns vídeos, ele estava esculachando o perfume. Ele estava fazendo resenhas que não condiziam muito bem assim com a realidade e na mesma medida que ele jogava para baixo a qualidade dos perfumes da Endbox, ele jogava para cima a qualidade dos perfumes da Vila Neda, querendo colocar os dois ali no mesmo patamar. Até que foi descoberto que ele mesmo se intitulava como um funcionário da empresa e que ele teve envolvimento direto na criação do Shadow, sendo que ele achou a formulação dele e a essência pronta numa fábrica da India e tudo. Tem os áudios dessas tretas lá no meu Instagram, onde eu mostro numa live. O link está aí no comentário para vocês verem depois. Nesse meio tempo começaram os apontamentos de dedo um na cara do outro, as especulações, começaram a gente a especular também que o Júnior Barreiros tinha algum envolvimento com alguma outra empresa que ele tinha parceria e que ele esculachou o Shadow por ele não ter parceria, o que se mostrou ser uma tremenda inverdade, afinal de contas ele não esculachou o perfume. E que talvez alguma outra empresa estaria por criar um contratipo do Hassivar que era parceira dele. O curioso é que naquela época onde o Shadow foi lançado, ninguém estava sabendo do projeto do Supremacy. Ele estava ainda sendo incubado, sendo estudado pela Nuanciello, mas nem nós, nem o próprio Júnior havia recebido informações dele. Foi só receber depois, quando o Shadow de fato foi lançado. Nesse interior também começaram a surgir denúncias pesadas de assédio e abuso através do Instagram, WhatsApp e Facebook do cidadão aí que não está mais entre nós, né? Nessa, ele deletou o canal, deletou o Instagram e sumiu da face da terra porque ele sabe muito bem que esse rojão ele não tem como segurar. Infelizmente, muita gente ainda foi atrás dele e só quer saber desse lado dele aí da história como se ele tivesse sido uma vítima e deletado o canal porque sofreu perseguição. Sendo que, na verdade, ele agiu de má fé com a gente. Ele usou todo mundo do nosso círculo de amizades, Júnior, eu, o Felipe da Ndebox, o Johnny Toginelli, o Luiz Jordão e etc. para se promover. Ele agiu exclusivamente por interesse com a gente e a gente ficou muito chateado porque a gente estendeu bastante a mão, o braço para ele e ajudamos ele de inúmeras formas. O Jordão mesmo entregou vários equipamentos para ele poder utilizar, a gente teve até uma ajuda financeira com ele quando ele ficou apertado ali no momento e aí, de repente, foi descoberto que era tudo exclusivamente por interesse dele. Nessa, ele desapareceu, sumiu, se esfumaçou e nunca mais foi visto. É uma pena porque mancha um pouco a história que cria uma sombra em cima desse perfume que é muito gostoso e poderia ser um sucesso muito maior do que é para a Avelaneda, mas infelizmente toda essa maracutaia aí mal sucedida de uma pessoa inescrupulosa e uma camadinha que vai junto na onda e no oba-oba lançou sobre esse perfume. Mas eu recomendo sim que vocês deem uma conhecida nele porque ele é muito gostosinho. Não se parece tanto com o Rassivar, mas ele por si só é bem interessante e eu espero que essa treta toda e as pessoas que continuam se alimentando sabe-se lá porquê desse episódio lamentável que já foi que já é passado que começou em outubro nós estamos em fevereiro de 2021 naquela época nem vacina tinha. Espero que essas pessoas superem, né? Afinal de contas a vida é assim. Toca o barco. Você vai ficar se atrelando no passado escolhas e consequências, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Um beijo a todos. Fiquem com Deus e tchau!